O motorista Joel Ribeiro Castro tem familiares em Laranjeiras do Sul, mas mora em Videira, Santa Catarina. Todos os anos ele visita os parentes do Paraná. Eu volto e vi a família quando pego férias lá. Eu visito a família em Laranjeiras. Passa por Pato Branco sempre? Sempre por aqui. Tem que ter essa espera na rodoviária? Sempre aqui. Sempre na rodoviária. Comprar passagem antecipada? Eu já compro antecipado lá. Assim como Joel, milhares de pessoas se utilizam da frota de ônibus para viajar neste período. Segundo Ildo Paim, administrador do terminal, o movimento dobra nas festas de final de ano. Ele explica que o maior volume de passageiros é antes da virada, mas segue até a segunda semana de janeiro. Vai em torno de, até o dia 13 de janeiro. Daí vai acalmando. Vai ficando normal daí. Agora o período mais forte ainda é antes do Natal? É antes do Natal. Daí o pessoal que viaja antes do Natal já fica para o primeiro de ano, né? Com os familiares. E o movimento mais intenso da nossa região é em direção ao litoral? É o litoral de Santa Catarina, no caso da Curitiba, né? O casal Marilva Ferreira Bueno e Rudimar de Oliveira é de Chopinzinho. Ele trabalha lá no seu município com serviços gerais. Ela trabalhava numa empresa em Pato Branco. Veio para fazer a rescisão porque tem emprego mais perto de casa. Ano novo, vida nova. Vou começar a vida nova. 2020, tudo novo. Assim como a viagem que tem que sair de um lugar para o outro, vai ser a vida. É, isso. Melhor? Melhor. Outro trabalho? Outro trabalho. E vai ficar mais perto do meu filho, né? Pai ajuda um pouco, mas a mãe é mais no filho, hein? Tchau. Tchau.